A gente preparou essa estrutura exatamente para poder facilitar a retirada dos kits. Nós abrimos 3 mil inscrições e que rapidamente foi esgotado. Nosso espaço lá no Ana Lídia já está praticamente montado, esperando todos os nossos atletas mirins, PCDs também, às 8 horas. Nós investimos aí 2 milhões e 600 mil reais, com as 13 mil inscrições, 10 mil inscrições da Corrida Adulta e 3 mil da Corrida Mirim. Os kits contemplam o ecobag, a camiseta, o chip, junto com a numeração do número. Todos os inscritos terão esse acesso. Da Corrida Mirim nós teremos aí também mais de 70 bicicletas, que serão dadas ali para aqueles que chegarem em primeira colocação, derivado das baterias, além de tendas, pontos de hidratação. expectativa alta, porque ele está muito empolgado, a gente fez inscrição nele, e a gente está treinando todo dia, correndo lá perto do condomínio, e ele está todo empolgado. O governo está ajudando a gente nessa questão do esporte, é muito importante, porque as crianças já desde tem esse ingresso para sair das ruas, para não ter esse envolvimento com outras coisas. Quero muito ganhar uma bicicleta, porque eu não tenho uma bicicleta. Eu vou andar na rua, no condomínio, onde eu puder. Está sendo muito bem receptivo, a gente está vindo pegar os kits com muita facilidade, e as crianças do PCD realmente estão tendo inclusão total. Estão super animados, já passaram a semana treinando, então eu acredito que amanhã vai ser um dia de muita alegria, né? E já venceram, já. Porque só de estar aqui, né, se esforçando, já vale muito. Eu vou correr muito, eu quero ganhar essa competição, porque eu quero muito uma bicicleta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho